O PET é o que? É o Programa de Educação Municipal, é um programa do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação de Ensino Superior. O que ele visa? Ele visa formar as melhores pessoas possíveis, pegar pessoas que não tiveram acesso aos bens culturais e fazer com que essas pessoas sejam os melhores profissionais da área. Então, o PET é atuado em três vertentes, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. E aí, assim, tudo que a gente faz tem esse que é, de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse ano de 2012, o grupo vai estar procurando espaços para fazer suas ações. Quais ações? De Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, é dentro desse sentido, nesse sentido, que é possível a gente fazer alguma coisa, né? Aqui, fora a produção consista do PET, a gente tem uma agenda de trabalho, planejamento do ano passado, encerrou agora. E aí, a gente está fazendo, agora, nas férias, a gente vai aproveitar as férias, é lógico, para trabalhar, né? Para fazer a agenda do ano, desse ano, agora, de 2012. E aí, a gente está com essas ideias, de ter espaços em que a gente possa ir fazer as nossas ações. Pesquisa e Extensão. Como o nosso foco é a Baixada, a gente está bem pesquisando a Baixada, né? De que maneira, até então? No coloque que a gente fez sobre política pública e feita de cultura, na... a gente já fez uma oficina de formatação de projeto, quando a gente trabalhou esses vídeos da Baixada, né? Então, esse vídeo, por exemplo, que eu deixei o passar, que é o Autoretraços da Baixada, ele tem esse intuito, inclusive, de olhar como os vídeos foram sobre a Baixada. O Autoretraços, ele vem nessa ideia de como é que os moradores da Baixada se veem. Visto que na mídia, né? Como você bem falou, apenas se ouve falar em Baixada, o único grande lugar que só tem violência, né? Onde tem corrupção, onde tem violência, morte, assassinas, enchentes, onde não tem bem luz, água, dessa ideia que as pessoas fazem. Inclusive, tem um outro vídeo que foi feito aqui, não dentro do PED, mas foi uma aula andando um curso que mostrava a visão da zona sul do Rio... O 4 meses muito cego. O 4 meses muito cego. Então, a ideia do vídeo do Autoretraços foi... Bom, já que as pessoas da zona sul têm essa ideia, o que as pessoas da Baixada têm sobre si? Então, a gente vai passar esse. 3, mas tem outros 4, 3, né? O Fábula das Flores, que é uma revista das Flores, ó, Fábula sem Flores, né? Que é um pouco assim... Bom, será que a única história sobre o Milópolis é a da Baixada-Flor? Né? É um paradito. Olha, a gente vai ver o que estava no fundo da essa pergunta. Né? O que é Milópolis? Então, assim, né? Então, vai mostrar outra história, outra versão da história de Milópolis. O Mistério do Parque é um filme sobre o parque municipal é... Qual é o nome do parque? De Nova Iguaçu, né? E que é a natureza externa. Isso. E aí, assim, teve uma arenda, uma história, uma fábula de que lá em cima teria uma piscina em que a filha do barão teria sido amadada, ou foi apogada, e teve uma piscina. E aí, eles foram para as tias, e eles descobriram outras coisas, né? Sobre o uso do parque, né? Por exemplo, as religiões africadas fazem uso do parque para a chazela, as oferendas, as caminhadas, enfim, uma série de coisas que acontecem no parque. E, por fim, o Sagrado Movimento, que é para o mundo falar sobre o trânsito religioso na Baixada. Então, assim, a gente tentou abordar outros temas que não tem um tema que já é batido e construído, porque é uma imagem totalmente construída pela mídia, né? Justamente, que não vem até aqui, na maior parte das vezes, e aí construiu essa imagem e ela é passada, né? E aí, a gente tem vários filmes, inclusive, que vão, aquele filme que você passou ali, o Homem do Ano, né? É sobre a violência na Baixada, assim, então, tudo bem só reforçar essa ideia de que a Baixada é um local violenta. Eu, por exemplo, a gente teve um curso aqui sobre cultura empreendedora, uma professora de quatro professores, que eu dei um, os outros não vieram mexendo, mas eles vão chegar na Baixada, né? Com os aí vivos aqui, então, isso tá passando a cabeça com o viário, né? E as pessoas não vêm, né? E aí, assim, particularmente eu, por exemplo, tô aqui justamente para mim quem está, né? Eu assumi o Homem do Ano, assim, que era ficar aqui pelo menos, né? Até enquanto devem trabalhar, em função dessas coisas, outras, né? Por causa disso, né? Se ninguém quer, então eu não acho que não dá pra se trabalhar, porque tem muita coisa pra se fazer, ó. Então, essa era a ideia do grupo, né? E aí eles são, como vocês acham que eles podem falar e a deles também se apresentar, né? E quando a gente vê o filme, eu vou ver se fizer. E aí, quando a gente vê o filme, eu vou ver se fizer.